O oceano tá chamando, né? Esse é o grito... Gente, Deus do céu! O que é isso? O que é isso, gente? Um tsunami de plástico! Meu Deus, cara! Eu tomei um susto com esse barulho, falei... Praia de São Conrado, Rio de Janeiro. Depois de uma chuva forte, o lixo desce todinho aqui pra praia. Chuck, o boneco assassino. Uma bola de futebol ainda boa aí. Dá pra bater uma pelada com ela. Vamos jogar bola, vamos lá! Vou jogar uma bola aqui nesse plástico. Mais uma bola! É muita coisa, meu Deus do céu! Uma praia de plástico! Uma bola de futebol ainda boa. 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 Se inscreva no canal.